São Lázaro, também conhecido como Lázaro de Betânia, é uma figura bíblica conhecida por sua ressurreição milagrosa por Jesus Cristo. Sua história é relatada no Evangelho de João, capítulo 11. Lázaro era um homem que vivia com suas irmãs, Maria e Marta, na aldeia de Betânia, próximo a Jerusalém. Ele era um amigo próximo de Jesus Cristo, e é dito que Jesus amava Lázaro e suas irmãs. Um dia, enquanto Jesus estava em outra região, Lázaro ficou gravemente doente. Suas irmãs enviaram uma mensagem a Jesus, informando-o sobre a situação de Lázaro e pedindo que ele viesse curá-lo. No entanto, Jesus demorou a chegar a Betânia, e Lázaro acabou morrendo. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia, Lázaro já havia sido sepultado há quatro dias. Maria e Marta estavam profundamente entristecidas com a morte de seu irmão. Ao ver o sofrimento das irmãs e das pessoas ao redor, Jesus foi movido por compaixão. Jesus pediu que a pedra que selava o túmulo de Lázaro fosse removida. Em seguida, ele orou a Deus Pai e, em alta voz, chamou Lázaro para sair do túmulo. Para surpresa e admiração de todos, Lázaro ressuscitou e saiu do túmulo com vida. Esse milagre da ressurreição de Lázaro foi um dos eventos mais notáveis do ministério de Jesus e testemunhou seu poder sobre a morte. Esse acontecimento também levou muitos a crerem em Jesus como Messias. Após sua ressurreição, Lázaro se tornou um testemunho vivo do poder de Jesus Cristo. Sua história se espalhou e muitos buscaram ouvir sobre sua experiência e sobre Jesus. Isso também levou as autoridades religiosas a planejarem matar Lázaro, pois muitos estavam começando a crer em Jesus por causa do milagre. Embora a Bíblia não ofereça detalhes adicionais sobre a vida posterior de Lázaro, a tradição cristã diz que ele continuou a testemunhar sua experiência de ressurreição e o poder de Jesus, até sua morte posterior. São Lázaro é considerado um exemplo vivo da misericórdia e do poder de Jesus Cristo. Sua história destaca a promessa da vida eterna e ressurreição para aqueles que creem em Jesus.